Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Gleimstein aqui Na Estrada com os Pros E hoje nossa aula vai ser, ó, top Hoje nós vamos falar sobre força magnética Entre fios condutores imersos em campo magnético Então, roda a vinheta Então, olha só, moçador, para que a gente possa entender a força magnética sobre fios condutores Vamos começar do princípio Ah, que alegria, professor Imagine que nós temos um fio condutor Ou seja, um fio que conduz a corrente elétrica E eu vou passar uma corrente elétrica aí através desse fio, correto? Agora, nós vamos imaginar que este fio está imerso em um campo magnético, tá? Lembre-se que as linhas de campo magnético, elas podem ser de várias maneiras Elas podem ser linhas verticais, horizontais As linhas podem estar entrando no quadro As linhas podem estar saindo na direção do quadro, independente O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui esta situação E vamos lembrar o que isso significa Só para vocês entenderem Se nós tivermos esta situação aqui Se você tiver esta representação, isso quer dizer o quê? Lembre-se Ah, professor, mas eu não lembro Então você, ó, volta aqui na playlist de física E assiste novamente a aula sobre força magnética Sobre cargas elétricas, ok? Aí lembre-se que este xzinho Quer dizer que o campo magnético está entrando Então você tem este fio aqui E o campo magnético está entrando no plano do quadro Bom, antes de mais nada, eu quero que você perceba Então é como se você tivesse linhas de campo magnético entrando no quadro E o fio está horizontalmente, como vocês estão vendo Campo entra, fio horizontal A pergunta é, qual que é o ângulo entre o fio e o campo magnético? Neste caso é de 90 graus Aí você fala assim, professor Mas só pelo fato de ter um campo magnético Ter um fio E uma corrente que passa por esse fio Vai existir uma força sobre esse fio? Vai E essa força nós vamos novamente determinar pela regra da mão esquerda Lembre-se Ah, professor, mas eu não lembro Volta na playlist de física E assiste novamente a aula sobre força magnética sobre cargas elétricas É a mesma coisa Então você vai fazer o seguinte O seu dedo polegar, ele indica o que para nós? O seu dedo polegar indica a força magnética E você vai fazer assim com esses três dedos, está vendo? Ou seja, o dedo polegar indica a força Estes três dedos, eles indicam a corrente elétrica E este dedo, o indicador ou furabolo, indica o campo magnético Então, o seu dedo mata-peolho, aqui Ou polegar, indica a força O seu dedo indicador ou furabolo, indica o campo magnético E esses três dedos, que é o pai de todos Seu vizinho e mindinho, indica a corrente elétrica Então olha só para onde vai ser a força Ai, professor, eu não sei Sabe? Claro que você sabe Vamos aplicar a regra da mão esquerda Deixa os dedinhos assim, como se fosse uma arminha assim Está vendo aqui? Está vendo aqui? O campo magnético, o campo magnético está entrando no quadro Então o meu dedo indicador tem que estar entrando no quadro Está entrando A corrente elétrica está para onde? A corrente elétrica está para a direita Então eu tenho que pegar esses três dedos aqui Que indicam a corrente elétrica E virar para a direita Para a direita Aqui a corrente, campo entrando Corrente elétrica para a direita Para onde ficou o meu dedo polegar? Ah, ficou para cima Então quer dizer que nós teremos uma força magnética Puxando este fio para cima Só isso, professor? Só isso Lógico que nós vamos também Calcular o valor desta força magnética Logo, a força magnética sobre o fio condutor Será o campo Vezes a corrente elétrica Vezes o comprimento deste fio Vezes o seno do ângulo teta Bom, vamos pôr partes Ai, professor, o que é isso? Calma Calma, cara Você vai saber o que é O B você sabe B é o valor do campo magnético Então, depende do campo magnético I refere-se a corrente elétrica O I refere-se a corrente elétrica E o que esse L? L será efetivamente o comprimento do fio Está vendo? O fio pode ter meio metro Um metro, dois metros Zero vírgula dois metros Então, este L refere-se ao comprimento Comprimento do fio Que, consequentemente, você vai sempre utilizar em metros Ok? E o teta? Teta é o ângulo entre o fio e o campo magnético E se for noventa graus Você não precisa se preocupar Porque se o ângulo teta Se Se O ângulo teta for igual a noventa graus Não esqueça que seno de noventa vale um Então Não vai fazer diferença isso na sua equação Correto? Então, moçada, não esqueça Para calcular a força magnética Feita sobre um fio condutor Primeiro Calcular o módulo É o bil Ó Bil Seno de teta Eu preciso do campo Da corrente Do comprimento do fio E do ângulo Que na grande maioria das vezes Vai ser noventa graus E ser de noventa é um Então, você pode ignorar essa parte aqui Ó Vai ficar só bil Aí, se ele falar para você Que existe um ângulo entre o fio condutor E o seu campo magnético Aí você multiplica pelo seno de teta Uma coisa que eu vou falar para vocês Que é extremamente importante Não esqueça Esse comprimento necessariamente tem que estar em metros Se tiver em centímetros Você não pode usar Você tem que estar em metros E aqui Continuamos fazendo a regra da mão esquerda Lembre-se Força Campo magnético E corrente elétrica Ó O campo entrando A corrente elétrica para a direita O dedo polegar ficou para onde? Para cima Então, existe uma força puxando esse fio para cima Esta é a direção e sentido da força magnética Pela regra da mão esquerda E aqui Para você calcular o módulo Desta força magnética Eu vou sair da imagem Eu vou sair da imagem Para se você agora Neste momento Quiser dar um pause no vídeo Tirar um print Para você ter as suas anotações Essa é a hora Porque nós vamos analisar agora A força entre fio condutores Então Bora lá Agora olha só, moçada Olha que legal Imagine o seguinte Como assim? Força magnética entre fios condutores Mas Tá, eu tenho dois fios Mas daí cadê o campo magnético? Calma Calma Não vai precisar ter um campo magnético externo Olha só que legal Imagine Que você tem dois fios condutores Que passam correntes elétricas I1 e I2 Que eu coloquei Nesses fios As correntes podem ser iguais Podem ser diferentes Não vai fazer diferença E percebam Que esses fios Eles estão A uma certa distância Um do outro Bom Agora nós temos que lembrar Duas situações Primeiro O que eu acabei de falar para vocês Não esqueça Que se passa Tem um fio condutor E passa uma corrente Para esse fio condutor Se Nesse caso Não tem aqui Por enquanto Mas se tivesse um campo magnético Aqui nesse fio Aqui Esse fio tivesse dentro De um campo magnético E existir uma força magnética Como eu acabei de mostrar Pela regra da mão esquerda Correto? Só absorve Mas tem campo magnético? Não Externo não Mas também Você vai lembrar Lá na aula Experimento de Orsted Se você tem alguma 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 o que professor? Alguma dificuldade Ou se você esqueceu Volta na playlist de física Procura a aula Sobre o experimento de Orsted E lembre-se que Toda vez que uma corrente elétrica Passa por um fio Essa corrente gera um campo magnético Que nós determinamos Pela regra da mão direita Lembra? Ah, professor Não lembra Então você tem que voltar E assistir essa aula De experimento de Orsted Ok? Lembre-se O seu dedo polegar Indica o sentido Da corrente elétrica E os demais dedos Indicam o campo magnético Gerando em torno Então imagine o seguinte Nós temos dois fios Independentes Separados Por uma distância D entre eles E consequentemente Cada um Cada fio É percorrido Por uma corrente elétrica Olha o que acontece Nós vamos juntar O que eu acabei de falar No experimento de Orsted Que Esta corrente Vai passar por aqui Isso quer dizer Que em torno desse fio Vai ter um campo magnético Correto? Que eu determino Pela regra da mão direita Então olha só Que legal Ah, professor Meu Deus Que legal Isso é legal Sim Olha só O teu dedo polegar Da mão direita Ó Ó Ó A mão direita Esta é a minha mão Que eu escrevo Eu sou bestro Eu não sou canhoto Então você vai pegar O seu dedo polegar E vai enfiá-lo No sentido da corrente elétrica Ai, professor Então olha só O seu dedo polegar No sentido da corrente elétrica E esses dedos indicam Que há um campo magnético Girando aqui Nesta direção Ou seja Que vai ter um campo magnético Que vai entrar no quadro Lá naquele fio Isso quer dizer Que esta corrente 2 Gera um campo magnético Que estará entrando Naquele fio 1 Então aqui Nós temos Um campo magnético Produzido pela corrente 2 Entrando neste fio Correto? Então quem está Produzindo Este campo magnético 2 Que eu coloquei É esta corrente elétrica aqui Correto? Então moçada Nós temos Um campo magnético Produzido pela corrente 2 Que está passando Entrando no quadro Neste fio aqui Ok? Porém O que eu acabei De falar para vocês Então quer dizer Que aqui eu tenho Um campo magnético Mas quem está Produzindo esse campo magnético É esse fio Mas a corrente 1 Está passando Por esse campo Eu acabei de falar para vocês Eu acabei de falar para vocês Se você tem um fio Uma corrente Está imerso em um campo magnético Vai ter força Que nós determinamos pela regra da mão esquerda O dedo seu O seu dedo furabolo Esse não é Esse é o polegar Esse é o mata-peolho Indica a força O seu dedo indicador Ou o furabolo Indica o campo magnético E os três demais dedos Para ele todo Isso eu vi vindinho Que esse daqui É o dedo médio Esse é o anelar E esse eu não sei Como é o nome Eles indicam a corrente elétrica Então olha só Agora você tem Um campo magnético entrando Você tem uma corrente elétrica Para baixo Para onde ficou O teu polegar Ah, Bruce O senhor Ficou para a direita Isso Então quer dizer Que vai ter uma Força magnética Puxando este fio Para a Direita Da mesma maneira Então quer dizer Que se tiver um fio Passando uma corrente Outro fio perto Vai ter uma força Puxando esse fio para cá Vai Da mesma maneira Olha só que legal Esta corrente elétrica Como eu falei Essa corrente 2 Produziu esse campo Que eu coloquei De campo 2 Assim como Esta corrente elétrica Também gera um campo magnético Determinado pela regra Da mão direita Acompanhe comigo Então olha só A regra da mão direita O seu dedo polegar Eu vou colocar onde? No sentido da corrente Então olha só Corrente descendo O campo magnético Ele entra aqui Está entrando aqui Dá a volta Por trás do quadro E sai Em cima deste fio Está vendo? De novo Vem comigo A corrente elétrica Está descendo aqui A corrente descendo E o campo O campo Entra deste lado Do quadro Dá a volta Por trás do fio E sai Em cima deste fio Aqui Ou seja Em cima deste fio Você vai ter um campo magnético Produzido pela corrente 1 Então é um campo 1 Saindo Em cima deste fio Mas Toda vez que você tem Um campo magnético E uma corrente Você tem a força magnética Ou seja A força é determinada Pela regra da mão esquerda Lembre-se F de força B De campo magnético E ó Esses três dedos Indicam a corrente elétrica Neste caso O campo magnético Está Saindo A corrente elétrica Está para baixo Ó Campo saindo Corrente para baixo Olha onde que ficou O dedão polegar Ó Aqui para a esquerda Então quer dizer Que você vai ter Uma força magnética Puxando este fio Para a esquerda Quer dizer Que Aqui você vai anotar Que Fios Estão Alinhados Paralelamente Você vai anotar Da seguinte maneira Correntes Na mesma Quer dizer No mesmo Sentido Geram Uma força De atração Entre fios Geram Uma força De atração Entre Os fios Correto? Consequentemente O contrário Vai ser Verdadeiro Então você vai anotar Também Que Correntes Em Sentidos Opostos Ah professor Agora eu sei Eu sei Que você sabe Se as correntes Estão no mesmo sentido Geram uma força De atração Entre os fios Se as correntes Em sentidos Opostos Geram Geram Uma força De repulsão Entre os fios Correto? Ah professor Eu vou ter que lembrar Disso Vai E logicamente Como que eu calculo Esta força Agora É um pouquinho diferente Do que eu acabei De falar Para vocês Nós tínhamos Um fio E esse fio Estava imerso Em um campo Magnético Então a força Feita por esse campo Magnético Em cima desse fio Como eu mostrei Para vocês É dada pela equação Bill É o campo A corrente E o comimento Do fio E também Se tiver ângulo Sendo de teta Agora é diferente Nós temos dois fios Que eles podem Se atrair Entre eles Se as correntes Estiverem no mesmo sentido Ou eles podem Se repelir Entre eles Se as correntes Estiverem em sentidos Opostos E logicamente Como que nós vamos Calcular Esta força Magnética Entre os fios Condutores Desta maneira É uma junção De equações É o mi zero Vezes a corrente um Vezes a corrente dois Vezes o comprimento Do fio Divididos por dois pi Vezes d Esta equação Para quem não lembra O L Refere-se Ao comprimento Dos fios E um e dois As correntes elétricas Que vai estar aí Representado no seu desenho D Como eu já mostrei É a distância Entre os fios E para quem não lembra Volte e assista A aula do experimento De Orsted Cara Mas para quem não lembra Este mi zero Refere-se justamente A permeabilidade magnética Que ele vai fornecer No teu exercício Mas se você quiser lembrar Ele vale quatro pi Vezes dez a menos sete Tesla Vezes metro por ampere Este é o valor Do mi zero Mas os exercícios Vão fornecer para você Ok Então Eu vou sair desta imagem Para você dar uma analisada Neste belo Neste quadro Dessas informações Dar um pause No seu vídeo Tirar um print Da sua tela Anotar No seu caderno Nos seus rascunhos Porque a nossa aula acabou Olha só que legal Então moçada Espero que vocês tenham gostado Não fechem este vídeo Antes de se inscrever No nosso canal Antes de dar um like Um joinha Assim Clique neste botãozinho Do joinha Neste vídeo Compartilhe com seus amigos E não esqueça Se você tiver alguma dúvida Professor Fiquei com alguma dúvida O que eu faço O que eu faço Professor Você vai lá no teu Instagram Você tem Instagram Não tem? Sim Você tem Instagram Entre lá Naquela lupinha Onde é pesquisar E digite O que professor Para eu tirar minhas dúvidas Eu vou digitar Vai Mas o que você vai digitar Você vai digitar Na estrada Para os profs Segue a gente no Instagram E vai ser uma alegria Tchau gente